Música Olá crianças, eu sou o tio Walter E eu sou a tia Vitória E sejam bem-vindos ao Nova Kids E hoje nós temos uma programação muito especial e cheia de lições pra você Então... Fique de pé e com toda a animação, cante e dance com a gente! Música O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a piqueira não floresça Que não haja frutos na pudeira Eu não temerei não Mas sei que para além das nuvens O sol não deixou de humilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas sou filho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça Não haja o brilho das estrelas Eu não temerei não Pois sei que para além das nuvens O sol não deixou de humilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como há de amor Como há de amor Nas alturas sou filho de Deus Agora Novaquíde Faça o seu passo Os meninos como Comigo E as meninas Com a tia vitória Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Com meu Deus eu vou Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Como há de amor Nas alturas sou filho de Deus Do meio Nas alturas sou filho de Deus Lá de baixo agora Nas alturas sou filho de Deus Ouça essa música Porque chegou a hora da declaração da criança Homens, começa com a gente E meninas, nós vamos fazer a nossa declaração bem bonita Lembrando que nós falamos depois dos meninos E no três homens vai começar a nossa declaração Então fecha esse punho Estufa esse peito E vamos começar Um, dois, três Eu sou homem criado por Deus Eu sou mulher criada por Deus Deus me ama Jesus me salva Sou importante para Deus Quero alcançar meu máximo Pra Deus Estudo a Bíblia pra saber viver Obedeço minhas autoridades E vivo em paz com os outros Amo Jesus Sua palavra Minha família O Brasil Minha igreja O Nova Kids E você Muito bem Nova Kids Agora você pode sentar Olá Nova Kids Sejam bem-vindos ao Nova Kids Show Aqui nós teremos hoje uma história De um personagem que você já ouviu aqui na história bíblica Vai ter três pessoas aqui Três personagens Contando a história deles E você vai ter a missão De descobrir qual é a história verdadeira Aqui nós teremos três personagens Como você vai ver agora O João Batista número um O João Batista número dois E o João Batista número três E sem mais demoras Eu quero fazer uma pergunta pra vocês Quem é o João Batista verdadeiro? Sou eu Claro que sou eu Não sou eu Vocês são bandas mentindo Para com isso amigo Para com isso rapaz Para com isso Vamos parar Um momento Um momento Um momento Vocês viram que Os ânimos estão bem aflorados aqui Mas eu vou precisar de ajuda agora Então por favor produção Pode chamar o nosso segurança Para vir colocar a ordem aqui Muito obrigada Muito obrigada Agora sim Estamos devidamente protegidos Nova Kids Vamos começar então Com o João Batista número um João Batista número um Fale pra gente um pouco mais Da sua história Claro Pode deixar comigo Olha se tem uma coisa Que eu vim fazer aqui É falar a verdade pra você E a verdade é Que o meu pai O Seu Zaca Lá na vizinhança Chamavam ele de Seu Zaca Né? Zacarias Ele era sacerdote E ele foi escolhido Para servir no templo Chegou um dia Ele foi lá Foi servir no templo E o que aconteceu? E um anjo do céu desceu E falou pra ele Veio um anjo assim Coisa linda Linda Veio falar pra ele Que a minha mãe Bebel Ia ficar grávida Bebel ou Isabel Né? O pessoal chamava ela de Bebel Mas era Isabel E ela ia ficar grávida Só que Meu pai Ele não acreditou E sabe o que aconteceu com ele? Você sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou Surdo Surdinho O pessoal falava com ele Hã? Oi? Hã? 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 Surdo ou surdo? Essa é a verdadeira história Olha Confia em mim Muito bem Agora produção Ligue o microfone Do nosso João Batista Número 2 Oi? João Batista Número 2 Nós sabemos que você Tem umas comidas diferenciadas Que você Tem umas roupas diferenciadas Por favor Nos conte um pouco mais sobre isso Mas peraí Não minta muito não Que nem aquele rapaz ali Pelo amor de Deus Eu só vou falar a verdade Tá bom? Vamos lá Bom Primeiramente eu vivia num deserto E lá não tinha quase nenhuma comida Então eu comia sempre gafanhoto e mel silvestre Por isso que sou forte sim Bonito Porque eu comia mel e gafanhoto E também em relação às roupas Eu vestia sempre pele de camelo Mas hoje como eu tô aqui no seu programa Que você me convidou E muito obrigado por isso Eu tô com uma roupa mais formal né Mais bonita Mais cheirosa Muito obrigada Fico muito lisonjeada De receber você aqui Você se preparou pra estar aqui no nosso programa Por favor produção agora Ligue o microfone Do nosso João Batista número 3 João Batista número 3 Nos fale um pouco mais da sua missão Olha Deixa eu falar a verdade aqui né Que alguém tem que falar a verdade Mas antes eu queria dizer Veio até com roupa trocada Mas a catinha Me cunha Tá fedendo aqui ó Deus do céu Mas ó Vamos lá Eu João Batista O verdadeiro Tinha como missão Proclamar O Messias Então eu falava sobre o Evangelho Eu batizava E o batismo que eu fazia Era o batismo de arrependimento Então eu batizava aquelas pessoas Que se arrependiam dos seus pecados E essa é a história verdadeira Diferente desses caboclo aqui Que só fala a mentira Muito bem Você já sabe Novaquim Você já sabe quem é o verdadeiro João Batista? Tá difícil não é mesmo? A gente vai dar um breve intervalo No nosso programa E já já nós voltamos com mais Kid Show Agora crianças Pegue sua guitarra Fique de pé E com toda a animação Vamos cantar Tem que ser bom Tem que amar Falar a verdade e perdoar Tem que ser bom Tem que amar Falar a verdade e perdoar Deus tá vendo Ele cuida bem de mim Deus tá vendo Ele cuida bem de mim Quero sempre o agradar Ele é tudo para mim Ele aponta a direção E me diz pra mim E me diz pra ser assim Tem que ser bom Tem que amar Falar a verdade e perdoar Tem que ser bom Tem que amar Falar a verdade e perdoar Deus tá vendo Deus tá vendo Ele cuida bem de mim Deus tá vendo Ele cuida bem de mim Quero ser como Ele é Meus amigos dizem não Mas eu não me importarei Deve agradar seu coração Não vou livrar Se os outros Não querem te seguir Eu digo Seu caminho é o melhor Eu digo Seu caminho é o melhor Tem que ser bom Tem que ser bom Tem que amar Falar a verdade e perdoar Tem que ser bom Tem que amar Falar a verdade e perdoar Deus tá vendo Ele cuida bem de mim Deus tá vendo Ele cuida bem de mim Tem que ser bom Tem que amar Falar a verdade e perdoar Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim Muito bem Nova Kids, você pode sentar Nova Kids, nós voltamos com o nosso Kids Show E agora você terá a missão de descobrir quem é o verdadeiro João Batista Mas a pergunta que não quer calar, quem é o verdadeiro João Batista? É claro que sou eu, é claro que sou eu Por favor, por favor, por favor, os ânimos estão bem aflorados Como você está vendo aqui, mas produção, por favor A gente vai descobrir um pouco mais sobre a história deles Por favor, produção, ligue o microfone aqui do João Batista número 1 João Batista número 1, por favor João Batista, nós sabemos que João Batista batizou Jesus Então por favor, nos conte um pouco mais sobre essa história Sim, é verdade, olha, essa parte da minha história é realmente emocionante Eu tava lá, batizando a galera, aquele pessoal que se arrependia, né E eu batizando, um certo dia, quem chegou até mim? Jesus Jesus chegou e disse, João, você precisa me batizar E eu fiquei assim, Jesus Jesus, Jesuszinho, lindo, eu, batizar o Senhor? Não, não posso Mas ele insistiu, disse sim João, você precisa me batizar, tem que ser assim E eu então, tive uma ideia Resolvi aquilo naquele momento E olha só o que aconteceu Eu batizei Jesus Jesus me batizou, a gente se abraçou junto a si Mergulhamos no Rio Jordão E voltamos E fomos batizados juntos E essa é a história verdadeira, olha Acredite em mim, Nova Kids Interessante, não é mesmo, Nova Kids? Agora a produção vai ligar o microfone do João Batista número 2 João Batista número 2, por favor, nos conte um pouco mais sobre o batismo de Jesus Vou falar a verdade agora, né? Porque, meu amigo, você é um mentiroso Me respeita Agora, Nova Kids, eu vou contar a verdade Eu tava lá batizando um dia, no Rio Jordão, lá, várias pessoas Ia se batizar comigo Batizei um, dois, três Uma multidão assim E quando eu vi lá longe Lá vem Jesus Cheguei, tremi Chegou perto de mim e falou João, eu quero ser batizado por você Eu falei, não senhor Eu tenho que ser batizado pelo senhor Eu falei, insistiu, insistiu, insistiu Até que eu batizei ele Aí quando eu mergulhei ele E subiu Algo maravilhoso aconteceu O céu se abriu E veio um gavião Maceta É mentiroso Maceta Sério E... E uma voz que dizia o seguinte Este é meu filho amado De quem eu me agrado E essa é a verdadeira história Interessante, não é mesmo, Nova Kids? Um gavião Interessante Então, produção, por favor, liga o microfone do João Batista número 3 João, nos conte um pouco mais sobre o batismo de Jesus Olha, primeiramente eu estou indignado com tanta mentira aqui O problema já não seria nem de óleo de peró Seria um verniz na cara desses rapazes aqui que estão mentindo aqui Para as crianças, rapaz, mentindo para as crianças Alguém tem que falar a verdade aqui, não é mesmo? Então, eu vou falar a verdade Eu, como eu já falei, o João Batista Batizava aqueles que pediam perdão dos seus pecados, né? Era um batismo de arrependimento Eu estava lá um belo dia batizando E veio na minha direção Jesus Jesus veio na minha direção E pediu para que eu batizasse ele Nas águas E eu falei Mas Jesus, não Tu que tem que me batizar E ele insistiu Disse que aquilo precisava acontecer E eu insisti dizendo que era para ele me batizar E ficou nessa Um insistindo para o outro batizar Acabou que eu batizei Jesus E quando eu estava lá batizando Jesus Ele saiu das águas Nesse momento aconteceu algo incrível Quando Jesus estava saindo das águas Os céus se abriram E uma pomba pairou sobre Jesus Assim, em cima de Jesus E foi lindo E essa é a história verdadeira Muito bem, Nova Kids Chegou o seu momento agora O seu momento de escolher O João Batista número 1 O João Batista número 2 Ou o João Batista número 3 Quem você acha que é? João Batista número 1 Número 2 Ou número 3 Faça aí com o seu dedo na sua casa 1, 2 ou 3 Quem você acha que é? Agora nesse momento Você aí vai descobrir Quem é o verdadeiro João Batista Por favor, João Batista Se revele ao Nova Kids Muito bem, Nova Kids Se você disse que era o João Batista Número 3 Você acertou Agora a gente vai descobrir O que era mentira na história de cada um Vamos lá? João Batista número 1 Fale pra gente O que era mentira na sua história Bom, praticamente tudo que eu falei Na verdade era mentira A história de que o meu pai O Zacarias ficou surdo Era mentira na verdade Ele ficou mudo E também aquela história do batismo De Jesus termos os batizados juntos Aquilo também era mentira Muito bem João Batista número 2 Bom, a minha história é que só teve uma verdade Que eu comia realmente gafanhoto e o meu silvestre E a mentira é que não foi um gavião que pôde sobre Jesus não É isso Muito bem João Batista número 3, por favor Bom, eu fui enviado para proclamar o Messias E eu o batizei nas águas do Jordão E neste dia Deus falou algo a respeito de Jesus Ele falou assim Este é o meu filho amado Em quem eu me agrado Muito bem Nova Kids Pra você que acertou que era o João Batista número 3 Continue firme na sua meditação E nas histórias bíblicas Eu tenho certeza Que você será muito abençoado Por estar estudando a palavra de Deus Agora, fique atento Porque você nunca sabe Quando podemos voltar com mais Kids Show E agora Nova Kids Sentado aí mesmo onde você está Nós vamos cantar Que queremos ouvir a voz de Deus Como será ouvir a voz de Deus O Criador do Universo Ele falou e tudo aconteceu Sua voz é poderosa De céu, a terra e o mar Com apenas uma palavra Tudo Ele pode mudar Quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ele falou e tudo aconteceu Ele falou e tudo aconteceu Sua voz é poderosa A voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Um, dois, três, quatro Muito bem Nova Kids Hoje vocês dançaram muito bem E agora chegou o momento especial De falarmos com Deus Então abaixe sua cabeça Feche seus olhos e repitam Junto comigo Senhor Deus Senhor Deus Obrigado por todos os ensinamentos Obrigada por todos os ensinamentos Me ajude a praticá-los Me ajude a praticá-los E a ter todas as qualidades Que o Senhor quer em mim E a ter todas as qualidades Que o Senhor quer em mim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Nova Kids Eu espero que você tenha gostado E tenha cantado com muita alegria E aprendido todas as lições Que o Senhor quis passar pra você No próximo domingo Nós vamos estar te esperando E não saia daí Porque agora Nós vamos com A história bíblica Seja muito bem-vindo Nova Kids A mais um domingo Pra você ouvir aqui Uma história bíblica Fico muito feliz Que você está me vendo aqui E pra que todos nós Possamos aprender O que vai ser dito aqui É bom nós relembrarmos As nossas regrinhas Que são três A primeira delas é Sentar educadamente Como é que você senta educadamente? Não é deitado Na verdade Não é deitado Arramado pelo chão Mas sente de uma forma confortável Onde você está A segunda regra é Prestar atenção Em quem estiver contando A história Ou seja Aqui na telinha Prestar atenção Em tudo que vai acontecer aqui E a terceira regra é Fazer silêncio Com o corpo todo E se acontecer De algum barulho Acontecer Se o cachorro começar a latir Aí você fala Ó Descensa Estou ouvindo a história Tá bom? Fechado? Então Vamos para a nossa história de hoje Nós já vimos Que Jesus Ele tem poder Sobre o corpo físico Ele As pessoas Chegavam com ele Chegavam enfermas Chegavam doentes E Jesus ia lá Estendia sua mão Tocava nelas E as curava Curava-se O corpo físico Nós também já vimos Que Jesus Ele tem poder Sobre as distâncias As distâncias Às vezes Alguém chegava assim Ó Jesus O meu filho Ele está muito doente Só que ele está em outra cidade Aí Jesus Com apenas uma palavra Uma frase Ele diz assim Vai ficar bem E aquela pessoa Ficava bem Naquele exato momento E hoje nós vamos ver Que Jesus Ele tem mais poder ainda E tudo começou um dia Que Jesus Estava Estava pregando Pregando para as pessoas Jesus amava Pregar para as pessoas Ele Ficava lá E passava o dia Pregando E pregando E falando As verdades de Deus Para as pessoas E Jesus Andava também Com quem? Sempre ali Os seus guarda-costas Andava ali Com as pessoas Que sempre acompanhavam Eles Quem eram? Eram os discípulos Exatamente Os discípulos E quantos discípulos eram? Responde aí em casa Quantos discípulos? Doze Doze discípulos Aqui eu vou representar Os doze Apenas com esses três Aqui Porque eu não tenho Tanta mão assim Para segurar Tanto discípulo Mas entenda Nessa historinha Nessa história aqui Da bíblia Estavam presentes Todos os discípulos Mas aqui eu vou representar Apenas com esses três Então os discípulos Estavam lá E olhavam Jesus Olhavam a multidão Serviam Jesus Serviam a multidão E então foi que Jesus depois de passar O dia inteiro pregando Ele falou para os discípulos Olha Vamos para o outro lado Do mar Da galiléia Ali o mar Da galiléia Que ficava ali A beira de onde Eles estavam Estavam pregando Estavam Servindo ao povo E aí os discípulos Então providenciaram Um barco Eles providenciaram Um barco Trouxeram um barco Ali para poder Atravessar o mar Da galiléia Que na verdade Ele era um lago Era um lago E a sua extensão A maior A distância De um lado para o outro Era de Mais ou menos Uns 13 quilômetros A maior distância Então Era como se fosse Daqui Da nossa igreja Nova igreja batista Aqui em Manaus Daqui da nossa igreja Até o centro Da nossa cidade Aqui É mais ou menos Dessa distância É bem longe Então eles pegaram Providenciaram um barco Falaram lá com Jesus E então eles Entraram no barco Para entrar E Eles poderem ir Para o outro lado Do mar da galiléia Então eles se acomodaram No barco Alguns deles Eram pescadores Profissionais Então eles sabiam Tudo ali da região O clima Sabiam Dos ventos Sabiam onde tinha Peixe Onde não tinha As melhores épocas Do ano Para fazer As pescarias Sabiam de tudo Ali da região Então alguns deles Sabiam muito Sobre o manuseio Do barco Também E Jesus Foi então A Bíblia fala Que ele Deitou Colocou um travesseiro E deitou Na popa Do Do barquinho Para atravessar A almada galiléia Então a Bíblia fala Que ele Pegou um travesseiro Colocou ali Na popa Que é a traseira Do barco E imediatamente Dormiu Você já sentiu assim? Eu já Às vezes A gente faz tanta coisa Durante o dia Quando chega a noite A gente só chega Para dormir E basicamente Jesus ali Dormiu na hora De tão cansado Que ele estava E aí a viagem Seguiu Seguiu calma O barquinho Foi andando Andando Saiu Provavelmente as pessoas Que estavam lá Se despediram de Jesus Assim com tristeza Porque Amavam Jesus Tinha curiosidade Mas também tinha Pessoas que queriam Ser curadas ali E Elas devem ter ficado Tristes Mas Jesus foi mesmo assim Para atingir outras pessoas Para falar de Deus Para outras pessoas Então estava tudo bem O barquinho estava indo Muito bem Quando eles estavam lá Praticamente na metade Da viagem Ali mais ou menos Uns sete Oito quilômetros De viagem Ali bem mesmo No meio Do mar da Galileia Começou então A soprar Fortes ventos Vindo das montanhas Vindo ali da região Estava tudo calmo E E os ventos Começaram a soprar E os discípulos Então viram aquilo E E começaram Talvez a Arrumar as cordas A se prepararem Para 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 quem sabe Ali Pontas mais fortes Então eles Estavam lá Conversando Arrumando as cordas Do barco E Conversando Falando sobre o dia E aí Jesus Estava lá Dormindo Lembra que Jesus Está dormindo Aí Os que eram Pescadores E eles Tomaram a frente E ficaram lá E aí O vento começou A ficar mais forte E assoprar Cada vez mais forte As ondas Começaram A balançar O barco Para lá E para cá E eles Estavam no controle Da situação Estavam no controle Porque eles eram Pescadores profissionais O barquinho Para lá E para cá Mas os ventos Começaram a ficar Mais fortes E cada vez Mais fortes E mais fortes As ondas Então começaram Começaram A ficar muito altas Batendo Ali no 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 casco Batendo E as ondas Começaram a ficar Mais fortes E mais fortes Ainda Os discípulos Então começaram A ficar preocupados Eles começaram A ficar preocupados Porque o barco Começava A balançar Cada vez Mais violentamente Para um lado Para o outro E ficava balançando E balançando Enquanto isso Jesus estava Dormindo Dormindo Acho que ele estava Bem cansado Porque ele não acordou Não acordou com nada E os discípulos Tentando Tentando Manter o barco Firme O barquinho ali Firme E aí o barquinho Estava cada vez Virando Virando mais forte As ondas Começando A chegar As ondas Começaram A invadir o barco Começou a inundar O barco Os discípulos Eu acho que eles ficaram lá Pegue a corda Pedro Pedro Pegue a corda Me dê aqui Me dê aqui Pedro Pegue a corda Rápido Arrume aqui Amarre esse nó Amarre Vamos Rápido E eu acho que eles devem Ter começado a ficar Mais preocupados ainda E as ondas Segure-se Segure-se Pessoal E as ondas Cada vez mais fortes Mais fortes E começou a inundar O barquinho E começou a inundar Inundar Jesus lá dormindo Até que os discípulos Os discípulos já não sabiam mais o que fazer O barquinho Estava cada vez mais de um lado para o outro E eles se segurando Talvez Até os discípulos voando De um lado para o outro De um lado Socorro Começaram a pedir socorro Socorro Começaram Se segurar cada vez mais fortes E as ondas Iam lá Iam lá Até que um deles Eles foram lá Mestre Acorde Mestre Mestre Acorde Mestre Mestre Não se importa Não se importa Que vamos morrer Que morramos aqui Mestre Acorde Será que Jesus Não se importava com eles Será Jesus então É acordado por eles Olha para tudo aquilo Olha para a tempestade Olha para o mar Olha para os ventos Olha para os discípulos Os discípulos sem saber o que fazer Porque a tempestade era tão forte Tão violenta Que eles não conseguiam mais domar o barco Não conseguiam mais ter controle sobre o barco Jesus então fala assim Mar Aquiete-se Vento Acalme-se E naquele exato momento Sabe o que aconteceu? Os ventos Os mares se acalmaram Tudo ficou calmo Como se nada tivesse acontecido Repita comigo Nova Kids Jesus tem poder Sobre a natureza Isso mesmo Nova Kids Jesus ele tem poder sobre a natureza E Nova Kids Eu não preciso ter medo Se Jesus estiver no meu barco Eu não preciso ter medo Porque Jesus está lá no meu barco Não importa o quão pequeno Ele seja Seja o meu barquinho Não pequeno Seja a minha vida Não pequeno Então Às vezes você se acha pequeno Como aquele barquinho No meio daquele Daquele mar Não importa Jesus está lá com você Para você que aceitou a Jesus Jesus sempre vai estar com você ali Ele vai estar lá Para mostrar Para você O poder que ele tem Sobre as coisas Não importa se o meu barquinho Ele é pequeno Ou se A tempestade Ela é tão grande Eu não preciso ter medo Porque Jesus Ele está no meu barco Para aqueles que aceitaram Jesus Porque Jesus Ele tem poder Sobre a natureza Mas Outro tipo de tempestade Estava acontecendo Mas sabe aonde dessa vez? No coração dos discípulos Eles ficaram se perguntando Uns aos outros Quem é esse Que até o mar e o vento desobedece? Nova Kids Perguntou Eu vou perguntar para você E você vai responder para mim Quem é esse Que até o mar e o vento desobedece? Quem é Nova Kids? Quem é? Jesus Isso mesmo Porque Jesus Ele tem poder Sobre a natureza E assim como eles começaram a viagem Estava tudo Calmo Agora Eles iriam seguir a viagem Também Calmamente Como eles começaram Jesus E por Jesus provou Que ele tinha poder Sobre a natureza Então Continuaram a viagem Os discípulos Acho que ficaram atônitos Ficaram espantados Com tudo que viram Jesus ainda falou para eles assim Depois que ele fez aquele milagre Ele falou assim para os discípulos Homens de pouca fé Vocês Vocês Não me conhecem Vocês não me conheceram Não sabem quem eu sou Homens de pouca fé Foi isso que ele falou para eles no final E a viagem seguiu Calmamente Eles estavam indo na direção Ali na região dos Gerazenos E a Bíblia fala Ficava Ficava Com pedras Com o que tivesse Ele ficava se cortando Que homem é esse tio Esquisito né Esse homem Era um homem Endemoniado Um homem endemoniado E ele aterrorizava E ele aterrorizava Aquela região ali Ali a região dos Gerazenos Ele aterrorizava Eu acho que ele Talvez quisesse Fazer coisas Muito mais Com as pessoas Que talvez quisesse matar Quisesse Criar problemas Ali naquela região As pessoas até tentaram Tentavam Acorrentar Ele Mas ele sempre ia lá E Quebrava todas as correntes Tudo aquilo que tentavam fazer Para deter aquele homem As pessoas Não conseguiam Ele tinha poder sobre tudo A verdade era essa Ele tinha poder sobre tudo Ninguém tinha poder sobre aquele homem Ninguém tinha poder sobre aquele homem Ele era um homem endemoniado E você sabe O que a Bíblia fala Sobre demônios Lá no livro de Isaías E também Lá em Apocalipse Nos conta a história De que Deus criou os anjos Os anjos que estavam no céu E aí Alguns dos anjos Decidiram Se rebelar contra Deus Decidiram se rebelar contra Deus Liderados por Satanás Que Satanás também Era um desses anjos Criados por Deus Lá no céu E aí eles Se rebelaram contra Deus Houve guerra no céu E aí Deus os expulsou E a Bíblia nos fala Que um terço dos anjos Saiu de lá Deus os expulsou Ou seja Eles viraram os demônios Aqueles que Os anjos caídos Os anjos que caíram de lá Que saíram de lá Eles São os demônios Então eles Já conheceram a Jesus Lá no céu Conheceram a Deus Conheciam Sobre o seu poder Sobre aquilo que ele pode fazer Eles sabiam de tudo isso Os demônios E sabe como é que Os demônios Eles aparecem em nossas vidas Quando eu era criança Eu pensava Que o demônio Ia aparecer lá de tridente Tridente com chifre Talvez lá na cozinha Da minha casa Onde eu ia buscar Buscar água À noite Às vezes Eu pensava que o demônio Ia aparecer assim Mas Sabe como é que Os demônios aparecem Em nossas vidas Primeiro Lá no João fala Que O ladrão Ele vem pra Matar Roubar E destruir Uma coisa que eu quero Que vocês saibam Nova Kids Que os demônios Satanás E Satanás também Ele vem pra Ele é um ladrão Ele vem pra matar Roubar E destruir Destruir as nossas vidas Nos afastar de Deus É isso que ele Quer fazer conosco E Lá em João Também fala Que A língua Que Satanás Fala É a mentira Satanás Ele é o pai da mentira Então ele vai Entrar em nossas vidas Através da mentira Nos seduzindo Através De coisas Talvez através De filmes Através Através de um desenho Uma série Na TV Não sei Alguma coisa Usando a mentira Fazendo coisas Parecerem legais Para você Que coisas são essas Por exemplo Um dia desses Eu estava assistindo A TV E vendo uma série E No meio da série Eu não sabia Do que era ainda Tinha uma bruxa Uma bruxa Uma bruxa Aquela era uma bruxa boa E ela fazia uns encantamentos Mas Era Era encantamentos Do bons Bons para Para fazer coisas boas Mas Nova Kids Existe Bruxo Ou bruxa Do bem Não Bruxo Bruxa É do mal São coisas Que Deus abomina A sua palavra A palavra A palavra de Deus Ela fala Para a gente Se afastar Dessas coisas Essas coisas De demônios Espíritos Zumbis Desenhos Que falam Sobre zumbis Que são de zumbis Mortos vivos Bruxaria Sobre esqueletos Ali Aquelas coisas Tudo isso A palavra de Deus Ela é bem clara Para a gente Se afastar Dessas coisas Ativa Ou passivamente Mas como isso Tio Nunca ouvi sobre isso Ativamente É quando você Está lá Ou quando você Vê Fazendo uma brincadeira Para invocar Espíritos Por exemplo Como Às vezes Na minha escola Quando eu era criança Eles tentavam Lá fazer Invocar Espíritos Ali E me afastava Daquelas coisas Porque isso Não convém Isso não convém Aos santos Não convém Ao filho de Deus Fazer essas coisas Ativamente Tentar Invocar Demônio Espírito Para ver Alguma coisa Isso é ativamente Passivamente É quando a gente Assiste qualquer coisa Que Ligado a que A bruxaria Encantamento Espíritos A magia Tudo que tem Essas coisas Tem demônios Tem coisas que não agradam A Deus E Deus fala assim Se afaste dessas coisas Para que Você não seja Influenciado Por essas coisas Mas sabe Que você Esteja pensando Que Ah tio Mas não tem nada a ver É só uma historinha É só um desenho Animado Ah é só um boneco Aqui que eu estou pegando Que é Que é uma bruxa boa Mas ela é uma bruxa boa É isso que Satanás Vai tentar jogar No nosso coração Através da mentira Não falei? Através da mentira? Satanás vai querer Usar da mentira Para fazer uma coisa má Se tornar boa Mas não acredite nisso E sabe Como é que a gente tem Sabedoria Para discernir Para a gente saber Essas coisas? Lendo isso aqui Meditando Decorando os versículos Deus vai te dar Sabedoria suficiente Para discernir Essas coisas E para você Se afastar Principalmente É isso que Deus deseja Que você leia Essa palavra Que você medite E se afaste Dessas coisas De demônios De bruxaria De Assim como aquele homem De ficar se cortando Essas coisas Não convêm aos santos Essas coisas São de Satanás E das suas mentiras Que eles usam Para nos matar Nos roubar E nos destruir E aquele homem Aquele homem Demoniado Que ninguém tinha poder Sobre ele Ele ficava lá Atazanando a vida Das pessoas Criando problemas E ia de um lado Para o outro E ele então Ficava lá De um lado Para o outro Ameaçando as pessoas As pessoas Iam lá E ele ficava Vou matar você As pessoas Saíram correndo E talvez Ele ficava lá Com as correntes Aperreando as pessoas Criando problemas Ninguém tinha poder Sobre ele E ele vivia lá No cemitério Só que ele ia ter Um encontro Um encontro especial Jesus Lembra que Jesus Está lá no barco Depois de Que os seus discípulos Ficaram Em problemas Ali Jesus foi lá Acalmou A tempestade Porque ele provou Que ele tinha poder Sobre a natureza Jesus então Pisou Naquela terra Jesus pisou Junto com seus discípulos Seus discípulos Também Estavam lá Todos os doze Foram lá Saíram no barco Pisaram naquela terra A Bíblia nos fala Que quando Jesus Pisa naquela terra O demônio Que estava lá O demônio Então Para tudo E simplesmente Começa a correr Na direção de Jesus Começa a correr 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 E quando ele Chega lá com Jesus Se prostra Aos pés de Jesus Se prostrando Ele então fala Que queres de mim Jesus Filho do Deus Altíssimo Jesus então pergunta Qual é o seu nome? E ele fala Meu nome É legião Porque somos muitos Legião Sabe o que significa Legião Essa palavra? Legião Era uma tropa De soldados romanos De mais ou menos Uns seis mil soldados Ou seja Ali naquele homem Tinha milhares e milhares De demônios ali dentro Então eles falaram Para Jesus Meu nome É legião Porque somos muitos Jesus então falou assim Sai daqui Sai daqui Espírito imundo Aí os demônios Imploraram Para Jesus Falaram assim Não, não Não nos jogue Para o abismo Não nos jogue Para o abismo Por favor Não nos jogue Para o abismo E ali perto Ali no monte Estava passando Uma manada De porcos Dois mil porcos Estavam Passando ali No monte Ali perto Aí os demônios Falaram assim Não nos jogue Para o abismo Nos jogue Ali para Permita que nós vamos Ali para dentro Daqueles porcos Aí Jesus Permitiu Então os demônios Saíram daquele homem E entraram nos porcos Os porcos então Ficaram ali agora Cheios dos demônios Então eles começaram A se debater A se debater E aí eles foram então Caindo no precipício Abaixo Morrendo ali Afogados Todos eles Morreram afogados Ali no mar Naquele momento Aquele homem Ficou curado Os demônios Saíram Do corpo dele Jesus permitiu Que os demônios Saíssem dele E fossem ali Para aqueles porcos Repita comigo Jesus tem poder Sobre os demônios Isso mesmo Jesus tem poder Sobre os demônios Lembra que eu falei Que eles já conheciam Jesus Sabiam do poder Pois é Por isso que eles chegaram lá Se prostando As pés de Jesus Porque eles sabiam do poder Que Jesus tem sobre os demônios Jesus tem poder Sobre os demônios Aquele homem Então Deram roupas Para ele Então Ele se vestiu Aquele homem Que se cortava Já não se corta mais Que era acorrentado Ali Via com correntes Criando problemas Aquele homem Agora estava curado Estava vestido Aquele homem Encontrou a verdade Quem é a verdade Quem é a verdade Jesus Jesus é a verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos Libertará Isso mesmo Aquele homem Conheceu a verdade A verdade que é Jesus Jesus que é a verdade O libertou O libertou ali Daqueles demônios Jesus tem poder Sobre os demônios Aquele Aquele homem Então ficou curado As pessoas Que estavam em volta Os pastores Que estavam ali Com aquele Com aquela manada De porcos Ficaram espantados Saíram de lá Correram A multidão Quis Talvez Bater em Jesus Fizeram maior Confusão lá Com Jesus Para ele sair embora Para ele ir embora De lá Vai embora Jesus Vai embora daqui Você já criou Muita confusão Vão embora Vão embora vocês Aquele homem Então É Falou assim Para Jesus Eu quero ir contigo Jesus Eu quero ir contigo Eu quero ir contigo Aí Jesus falou Para ele Não Fique aqui Pregue Pregue aqui Em toda essa região Aqui Você mostra as maravilhas Que Deus Que Jesus fez com você Que eu fiz com você Jesus falando Que eu fiz com você Nova Kids Jesus ele tem poder Sobre os demônios Não é Não convém Aos Aos santos As pessoas Que são Que já aceitaram a Cristo Ficar mexendo com os demônios Com essas coisas Nem vendo séries Nem vendo filmes Nem nada disso De bruxaria Encantamento Tudo que tem essas coisas Mesmo que todo mundo Esteja vendo Mas Se você é filho de Deus Se afaste dessas coisas Porque Não é pra gente Deus fala pra gente Se afastar dessas coisas Jesus então ali Mandou ele pregar Para as pessoas E aí Esse é o nosso dever Não é procurar demônios Não é procurar essas coisas Mas sim Pregar o evangelho A todo mundo A todos os nossos Colegas Pessoas que estão ali Na nossa rua No nosso condomínio Em todos os lugares Jesus Mandou a gente fazer isso Que a gente pregue A verdade de Jesus Porque Jesus Ele tem poder Sobre a natureza E sobre os demônios Repita comigo Jesus tem poder Sobre a natureza E sobre os demônios Isso mesmo E pra você Que já aceitou A Cristo Como seu Senhor e Salvador Olha o que dizem lá Em números 23, 23 Diz bem assim Não há magia Que possa contra Jacó Nem encantamento Contra Israel Sabe o que Significa isso? Que você que já é salvo Por Cristo Você não precisa ter medo Dessas coisas Não precisa Se alguém disser assim Olha Eu vou jogar uma magia Contra você Vou jogar encantamento Vou fazer uma macumba Contra você Se você já aceitou a Cristo Se ele já é o dono Da sua vida O chefe Você não precisa ter medo Porque Deus garante Em sua palavra Que nada disso Vai pegar em você Você Já é salvo por Cristo Porque Cristo Ele tem poder Sobre os demônios E pra finalizar Vou contar uma história Pra vocês Uma outra história Uma vez A gente pregou Essa mensagem Pra uma criança Que estava ali na sala E ela Tinha uma coleção Tipo assim De bonecos Que era de uma bruxa boa De um desenho animado E ela tinha aquela coleção Assim preciosa Pra ela Ela falou Ela amava aquela coleção Quando a gente pregou Essa mensagem pra ela Que não era pra Não era pra os Filhos de Deus Ficarem nem brincando Com essas coisas Ela então No domingo seguinte Ela chegou assim Tio Tá aqui Eu entendi a mensagem Tá aqui Todas as minhas bonecas De bruxa De esqueleto Que ela tinha lá na casa dela Ela entendeu a mensagem E com certeza Jesus ficou muito feliz Com a atitude dela Que essa seja A nossa atitude A sua atitude também De se afastar Dessas coisas Porque Jesus Ele tem poder Sobre a natureza E sobre os demônios E sabe o que aconteceu Depois disso aqui? Não perca Fique ligado Nas próximas histórias Até mais Tchau 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 Tchau